Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Diogo Pacheco da Morim, começo por referir que o programa da Presidência Belga significa mais um passo em direção a uma Europa Federal. Não vi isso no programa da Presidência Belga, vi sim passos importantes em direção àquilo que há pouco designei, uma Europa Europeia, uma Europa com espírito de solidariedade, uma Europa que põe políticas em conjunto para benefício de todos nós, uma Europa que verdadeiramente concretiza o ideal a União faz a força, nos leva mais longe e permite que verdadeiramente desenvolvendo projetos que são de valor acrescentado para resolver problemas que extravasam as fronteiras nacionais, que são problemas que são de toda a Europa, alguns até de natureza global, esse o plano certo para os resolver, o plano certo para encontrar soluções é o da Europa, estamos mais protegidos, estamos seguramente em condições de nos desenvolvermos mais neste seio europeu e portanto é por isso que temos, sem dúvida, uma adesão plena ao ideal europeu e avanços. E entre esses avanços conta-se, por exemplo, em algumas políticas admitimos que elas sejam decididas através de uma votação por Maria qualificada, não em todos os domínios, não designadamente na política externa, onde aí há razões de interesse nacional prevalecente que podem justificar de facto a manutenção de uma regra de unanimidade, mas há políticas sobretudo ligadas ao funcionamento do mercado interno que justificam plenamente que se adote, se dê também esse passo e se passe a decidir por Maria qualificada, impedindo bloqueios e chantagens que por vezes têm acontecido cada vez mais por parte de alguns Estados-membros, impedindo que se avance num domínio, muitas vezes bloqueando um dossiê, não por causa desse dossiê, mas para obter benefícios no outro lado, isso de facto não é o caminho nesta Europa que queremos trilhar. Quanto à nova arquitetura europeia que o Primeiro-Ministro propôs na Cimeira de Granada, pareceu-me que concordava, ou que podia eventualmente simpatizar com a ideia, o que muito me espanta, muito me surpreende, devo dizer, mas se assim for, fico satisfeito por o facto que o que temos dito é que uma Europa alargada necessita de uma reforma profunda e necessita de evoluir no caminho daquilo que o Primeiro-Ministro, utilizando uma metáfora, designou como um edifício multifuncional, mais flexível, com mais diferenciação e é isso que consideramos que pode ser a solução de facto para esta Europa alargada. Quanto ao Sr. Deputado Pedro Senha, o Sr. Deputado fiquei com uma enorme dúvida. O Sr. Deputado aqui, se eu bem percebi, veio a preocupar-se com o risco de se pôr em casa a alocação de recursos à Ucrânia, por parte da Europa, um futuro próximo. Bom, sabe quem é que tem bloqueado essa ajuda financeira à Ucrânia? Sabe quem é que no último Conselho Europeu pôs em causa a decisão de avançar com um apoio de 50 mil milhões de euros à Ucrânia? Foi mesmo a Hungria o vosso Estado inspirador? Portanto, se calhar, tem que falar com os vossos parceiros nesse país.